Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos concluindo esse mês de maio com esta celebração muito bela sobre a visitação de Maria, a visitação de Nossa Senhora. Maria vai visitar Isabel para recitar um lindo cântico, o Magnificat. O padre leu só um trecho do Evangelho, mas na sequência, Maria entoa o canto do Magnificat. Visitar alguém é, de fato, um carisma peculiar. Normalmente, a gente faz aquelas chamadas visitas de beija-flor, né? Aquelas visitas rápidas, e nós dizemos, fazemos visita relâmpago, damos uma passadinha na casa de alguém, passamos para dar um oi, só vim saber como você está. São todas afirmações bem clichês, né? Que nós fazemos para justificar a nossa falta do dom de visitar alguém. Visitar é um dom. Maria não. Ela vai a Isabel para narrar-lhe a sua vida. Lida à luz das intervenções divinas. Isabel precisava ouvir aquelas palavras para tirar do coração todas as feridas, todas as marcas, ao longo dos anos, deixadas pela condição da sua idade e da esterilidade. Lembremos que Isabel não podia ter filhos. Era de idade avançada e era estéreo. Imagine o coração dessa mulher. Por isso que as palavras da Virgem Maria foram cura. Foram cura. Isabel precisava que alguém puxasse, né? Entoasse o canto dos remidos para seguir junto cantando as maravilhas de Deus. Que visita oportuna da Virgem Maria. A presença de Maria tira dos lábios de Isabel aquilo que nós repetimos na Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Vejam, as palavras que nós repetimos quando rezamos a Ave Maria saíram dos lábios de Isabel por causa desta visita bendita. A festa da visitação, ela nos recorda a visita que o próprio Deus fez à humanidade. Por isso, peçamos à Virgem Maria esse dom de saber estar com as pessoas. O dom de ser a presença de Deus na vida das pessoas. Aprender a levar uma palavra de consolo, de conforto, de fortaleza, de esperança. Aprender a ser presença de Deus na vida daqueles que tanto precisam. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.